Valendo! Desespero dos freguês Ganhar o Brasileirão pro desespero dos freguês Em 2020 ser campeão mais de uma vez Em 2020 ser campeão mais de uma vez Projeto ok, estádio ok, ferro ok, menino ok Só para lembrar que quem tem mais tem 10 Só para lembrar que quem tem mais tem 10 Ganhar o Paulistão pro desespero dos freguês Ganhar o Brasileirão pro desespero dos freguês A Libertadores, obsessão vai ser Uma história dessa nunca irão ter Um estádio desse eles não vão ter Ser academia nunca eles vão ser A Libertadores, obsessão vai ser Uma história dessa nunca irão ter Um estádio desses eles não vão ter Ser academia nunca eles vão ser Em 2020 ser campeão mais de uma vez Em 2020 ser campeão mais de uma vez Projeto ok, estádio ok, o pitch ok do Dibris ok Ganhar o Paulistão pro desespero dos freguês Ganhar o Brasileirão pro desespero dos freguês Em 2020 ser campeão mais de uma vez Em 2020 ser campeão mais de uma vez Projeto ok, estádio ok, ferro ok, menino ok Só para lembrar que quem tem mais tem 10 Só para lembrar que quem tem mais tem 10 A Libertadores, a Libertadores, a Libertadores A Libertadores, obsessão vai ser Uma história dessa nunca irão ter Um estádio desse eles não vão ter Ser academia nunca eles vão ser Ser como a gente eles jamais vão ser Ser como a gente eles jamais vão ser Só para lembrar que quem tem mais tem Tem 10 malandro É o maior do Brasil É o Palmeiras Fui! 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 Fui!